Fala povo, beleza? Estamos aqui para mais uma QDica. Hoje a QDica é muito legal, eu acho muito útil. Eu vou ensinar vocês de uma maneira bem mais... Não é, vamos dizer assim, melhor, mas uma maneira mais fácil às vezes de como descobrir o NOX, o número de oxidação de alguns compostos, tá? Bom, primeira coisa, tem que falar o que é NOX, na verdade, né? NOX é a carga real ou a carga parcial de um dado elemento quando ligado em determinado composto, ou uma substância, seja ela simples, composto, tanto faz. Qual que é a condição para isso acontecer, então? Quando eu tiver um composto iônico ou algum material que tem ligação iônica, nele a carga é a carga real. Então, por exemplo, eu tenho o caso aqui do Na2O, tá? O Na, ele é o metal da família 1, ou 1A antigamente, né? Ele tem 1 elétron na última camada. A gente sabe que na ligação iônica ele vai perder esse elétron para se estabilizar. Se ele perde elétron, ele fica com carga mais... Beleza? Essa carga mais 1 que ele fica é o NOX dele. Faz sentido. O oxigênio, por sua vez, é da família 16. Ele tem 6 elétrons na última camada. Ou seja, para ele se estabilizar, ele tem que ganhar 2 elétrons. Então, cada oxigênio ganha 2, o NOX dele é menos 2. Então, repara que para composto iônico é fácil. A carga já é o NOX. Cálcio, família 2 ou 2A, perde 2 elétrons para se estabilizar. Forma cálcio mais 2. NOX é mais 2. E o oxigênio não tem 6? Tem que ganhar 2. NOX menos 2. Por isso que a gente fala direto nas tabelas de NOX, que todos os metais alcalinos, família 1, tem NOX mais 1. E os metais alcalinos terrosos, da família 2, tem NOX mais 2. Também é comum falar que o NOX comum para o oxigênio é NOX menos 2. Como a gente está vendo ali, embora tenha outros também. Então tá, isso para composto iônico é fácil. Só que para composto covalente, acaba que fica uma decoreba. Mas tem um jeito legal de enxergar isso. Como é que funciona isso? Peguei um exemplo aqui, por exemplo. O exemplo é ótimo. Peguei um exemplo aqui do ácido carbônico, tá? Que é esse cara aqui. O ácido carbônico, é o H2CO3, ele é um composto covalente. Então a regra vai se aplicar aqui. Mas você lembra lá em ligação covalente, que existem ligações polares e apolares, e que isso é regido pela diferença de eletronegatividade? Eletronegatividade é basicamente o seguinte. Se eu sou mais eletronegativo que você, eu puxo os elétrons para o meu lado um pouco mais do que você consegue puxar. Então o átomo mais eletronegativo fica parcialmente negativo. Fica mais eletro, não concorda? E quem é mais eletropositivo fica ligeiramente positivo. Em química, a gente usa um delta minúsculo para poder indicar essa carga parcial em função da eletronegatividade. E a regrinha para isso é a regrinha que você já deve conhecer já. É aquele famoso Fon-Cl-Brisky-Ph. Onde? Quanto mais para o lado aqui do flúor, maior a eletronegatividade. E quem fica para o lado de cá, na verdade, ganha o sinal delta menos. Quem fica para o lado de cá, ganha o sinal delta mais. Tudo bem? Estão lembrando disso, né? Eu tenho uma regrinha para decorar isso aqui. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. São os mais eletronegativos da tabela periódica, tá? Daqui é uma regra simplificada. Toma cuidado com isso, tá? E ela ajuda bastante. Vamos ver como é que fica, então. Entre o H e o O, nessa ligação HO, quem atrai mais elétron? Eu vi que o O é mais eletronegativo que o H. Então o O vai ganhar a carga negativa e o H a carga positiva. Então o H fica delta mais e o O fica delta menos nessa ligação, ok? Como isso aqui, essa ligação também acontece aqui, eu posso repetir, não posso? H delta mais, O delta menos, ok? Beleza. Agora eu tenho aqui quatro ligações de C com O. Se ela é simples, dupla, tripla, não importa, tá? É ligação CO. Então pra cá era a ligação, eu vou fazer uma conta dessa. Então CO, entre o C e o O, o O tá mais pra cá, mais negativo. O C tá mais pra cá, mais positivo. Então o O ganha o delta menos, o C, o delta mais. Aqui também a mesma coisa, né? O delta menos, o C delta mais. O delta menos, O delta menos, C delta mais. E O delta menos, C delta mais. Beleza? Consegui fazer pra todos os elementos ali agora. O que eu vou fazer agora, pessoal? Pra poder arrematar isso aqui, eu vou somar quantas carguinhas ficaram em cada cara. Então, o hidrogênio, por exemplo. Hidrogênio aqui, ó. Cada hidrogênio foi com quantos? Foi com uma carga positiva, né? Então o NOX do hidrogênio é igual ao número de cargas dele. Mais um. Mais um esse, mais um aquele. Beleza. Pro oxigênio, que por sua vez, vai ficar... Tenho três oxigênios aqui, ó. Só umas cargas em cada um. Você vai ver que todos os oxigênios ali tem ao redor dele quantas cargas negativas? Duas. Então o NOX do oxigênio é... Menos dois nesse caso. Hum... E o carbono? Bom, o carbono tá aqui, ó. Tem quantas cargas ao redor dele? Tem quatro cargas e as quatro são positivas. Então o NOX do carbono é... Mais quatro. Então eu descobri... Os NOX dos compostos... Em um composto... Dos elementos, perdão. Em um composto covalente sem decorar. Só fazendo análise da eletronegatividade e da polaridade da ligação. Isso aqui é muito importante. Se você conseguir gravar os NOX já decorados, tá tudo certo. Não tem problema. Só que isso aqui tem uma relevância muito grande quando a gente trabalha com reações químicas. Principalmente reações orgânicas. Porque eu posso ter carbonos em um composto orgânico que tem um NOX. E o carbono na outra ponta do mesmo composto tem um NOX totalmente diferente. Então toma cuidado com isso. Isso aqui é útil sim e ajuda bastante. Beleza? Então pessoal, essa foi a dica de hoje. Na semana que vem vamos ter mais uma. Beleza? Grande abraço. Até mais. Valeu.